Fala galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera, dessa vez gameplayzinha aqui de BF5 no canal, eu espero que curtam o vídeo aí, pra quem curte os vídeos de BF5, tamo aqui de volta, jogando Xbox Series S, tá aqui no... Tava com bastante servidor até hoje, jogando num sabadão, então tava com uns 7 servidores cheios ali basicamente, eu entrei num aqui que tá em andamento, na querida, na querida Operação Metrô, né, na verdade o Metrô é o nome original, aqui é Operação Subterrânea, let's go, mano, meu time tá dando uma surra, né, ah não, cara... BF5, mano, começamos daquele jeito, né, velho, começamos muito bem, morrendo ali pra um cara que joga bastante, inclusive o joguinho, dá pra perceber pela movimentação dele, será que eu consigo pegar daqui, mano, calma, nossa, dá pra ver nada, cara, a visibilidade do BF5 é muito ruim, velho, muito ruim, calma, eu acho que ele deve tá por ali ainda, velho, não tá não, deixa eu mandar ali, ó, só pra ver, essas bombinhas não tiram nada, eu não sei nem porque que eu peguei essa arma, sinceramente, eu vi uma bomba ali, mas deixei ela quieta... Tá top, tá top, peguei a carabina M2 aqui, vamos, vamos ver se eu consigo pegar alguma aqui, o que que a outra ali não tá conseguindo, na verdade eu tô vendo ninguém, né, eu vou jogar com a mira 3x na M2, mas como eu tô com nível 0 com ela, sem especialização, sem nada, acho que vai ser complicadinho de usar a 3x, então vou assim com ela, não era um site mesmo, mas deu, queridão... Ah, não tá mais aqui não, velho, Camperi muda de local, aí, arrumaram outro local agora, cadê, dá pra ver? Finalmente achei alguém, dorme escorrendo, questão de player tá bem balanceado, velho, não sei porque que os caras tão tomando essa surra, não, eu que chegar aqui, tá, tá easy, easy, merda que aqui tem... Um cara em cada cantinho... Ai, tu tomou uma tira e nem percebe, velho, da onde... E o time tá muito tranquilo aqui na parte interna, sinalizadorzinho ali os caras, calma, alguém pra cá? Ali, 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 lá... Boa, até que essa mira... Essa mira... De ferro aqui da M2 não é tão ruim, não É que eu não enxergo nada no jogo mesmo, carai 12, né? Vou voltar mal Mandar uma granadinha ali, ninguém tá vindo por ali, essa é a questão Vamos botar aqui, vai de base, trouxa Buscar de fortalecer no canal sem comentário, que eu criei um tempo atrás, rapaziada, postando gameplay lá todos os dias Pô, roubaram aquela kill e não me ajudaram nessa Vou deixar aí na descrição, beleza? Se inscreve lá pra fortalecer, ajuda por demais Tranquilidade, mano, espera, 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 espera Aqui, ó Ah, o bagulho foi longe pra caramba, véi Explode, hein? Não matou ninguém, matou ninguém, véi Brincou, mas tinha uns dois otários aqui, não tinha, não? Vamos te dar as costas agora, cadê você, meu querido? Ah, tá, bom, acabou Speedrun Bora Roterdan, então, mano, peguei a M1 Garand Deixa eu ver, ela tá... Ela tá com os acessórios, eu acho Pelo menos algumas aí das especializações Let's Go Aquela partida foi, mano, flash, cara Eu até gosto de operação subterrânea Apesar de achar essa pior versão que tem Essa do BF-5 Mas é maneiro porque é frenético Olha já o querido ali Pra pegar aqui, ó Que eu tô todo enferrujado na play M1 é boa porque ela tira bem rapidinho, véi O problema é que tu Tiver com a mira em... Ó, agora foi boa Se tiver com a mira uma merda Tipo, a minha está no momento É difícil de tu... De tu acertar todos os tiros Aí, se tu pinar, GG, né? Tem pouca bala? Vou vir por aqui mesmo, mano As músicas do BF-5 são muito boas, cara Deixa eu ver se tem alguém aqui Tem lá, ó Ah, mano, sério Que eu pinei todos os tiros Brincou, mano Tem cara aqui? Tem aí, ó Nossa senhora, Johnny Blaze Ô, Johnny Blaze Época do motoqueiro fantasma Tu era menos camper, véi Tem alguém lá ainda? Tem uns dois ali Pode esquecer Ah, boneco, sabe, mano? Bom, agora eu tô ligado Que os caras tão tudo pra aquele lado Vou ficar mais ligeiro Ali dentro eu acho que tem um cara, mano Calma, eu tô tomando um tiro daqui? Ou é algum brother atirando? Aí eu já não sei, cara Olha isso, mano Olha os dois do lado e do outro lado, ó Cara, você tem maluco nesse jogo O cara tá na base, mano Tentando sniper Sem sniper O cara que tá do outro lado do mapa Aí eu vi vantagem Eu vi outro ali Mas eu quero matar esse otário aqui Primeiro Toma, otário Na facosa, véi Na facosa, meu querido Cadê o outro agora? Ah, o outro que é na facosa também Olha como ele é É isso, velho Esse cara quer morrer na faca Pra se sentir importante, né? Mais um trouxa aqui, ó Cara, esse aí foi explodido É que o HS da Da M1 é muito forte, véi Dessas DMR, tá ligado? Hum, agora eu pinei pra caramba Se não tivesse pinado tanto Eu pegava aquela killzinha ali O cara é burro, né? Será, mano? Será? Será que estão ali ainda, véi? Sei não, meu querido Eu vou vir pra cá Aqui tem a passagem É do outro lado que tem a passagem, né? Dá pra ir direto Boa, é isso mesmo que eu queria fazer Top 7 Gameplays já vistas na história Opa Ó um querido aqui Não Caralho, Johnny Blaze Quase que tu leva a kill, hein? Ó quem quer morrer na faca de novo Olha lá, Matheus Terceira vítima da facosa, meu querido Só que a animação de faquinha é mó da hora no 5 Não é melhor ainda, na minha opinião Tem várias armas Cada arma é uma animação bem diferente uma da outra Agora no 2.042, né? Meio capenga Ledbase OC O cara ali, ó Ledbase também Cara, como a M1 é forte, véi Assim, ela Talvez seja até melhor do que M1x1 e MG42 Não, é AG42 Mas o que mata é a quantia de munição que ela tem Ah, do outro lado Ela mata com 3 tiros, né? Se tu acerta um HS Já diminui ali muito, mano O TTK A única questão é a quantia de bala mesmo, né? E ela tem um somzinho Clássico do Plim E ela também tem uma granada, né? Tipo uma granadeira que tu pode acoplar lá nas especializações Não é das melhores, não Nenhum explosivo desse jogo é muito bom, na verdade Mas não deixa de ser uma Diferença, né? Uma diferenciação aí que ela tem Tem um querido aqui, ó Deixa eu tentar aproximar Chegar doido Ah, beleza Então ainda morreu, otário Vai de vez aí, ó Foi o puto que me matou, não foi? Eu lembro do nome dele Não sei se eu matei ele ou se ele me matou Não sei O balanceamento do 5 é uma merda, véi O 2042 Em certo momento ele começou a aparecer o 5 Todas as partidas, véi Principalmente Antes de eu pegar o Series S agora Que eu tava jogando no PS4 Os últimos tempos que eu joguei no PS4, véi Era só partida Completamente desbalanceada Em alguns mapas em específico, mano Era nula a chance de o bagulho tá balanceado Os caras vão tá miradaça aí já Não vão, não? Opa Esse MG Os cabas são bons, mano Esse MGzinho de perto É absurdo Se o cara for bom Eu tô lascado Ó, aqui eu tô Aqui eu tô bem, mano Tô bem posicionado Vai um Vai dois Dois por um real, né? Tranquilidade Ó o sinalizador Deixa eu detonar pra não é É melhor que a M1, né? Porque eu não acerto o bagulho Tá louco Tamo bem, tamo bem, time Tamo muito bem aqui, cara Tamo pegando a C lá, ó Mas deve ter gente aqui fora Deixa eu me ver Se tiver na base lá Eu já vi tiro passando Certeza que tem Ali Tanque Opa Morri Otário Cara, é Fica com um De vida Não tem ninguém de médico aí, não? Aqui tem uma vida, não tem? Aqui na frente tem aí, ó Só construir aqui, né? Pega Isso daqui foi uma coisa Que não trouxeram no do R-M42, né? Essas caixas de vida E de munição A vida nem Nem tanto, na verdade Porque a vida lá Rila automaticamente Igual a todos os outros BFs Agora munição podia ter Acho maneiro Ou tem E eu tô equivocado Sei lá Fica aí, otário Fica lá, meu querido Fica lá Pô, vou tentar ir nele Só que agora tá espotadaça, né? Vem Dispotadaça é triste Obrigado, parceiro Eu ia Pegar um HS ali Mas quase deixei ele Deixa o comentário no vídeo aí Quem puder também, rapaziada Ajuda por demais aí na divulgação E vamos pegar mais essa killzinha aqui Honesta, tranquila Boa Quando o BF5 não tá cheio dos tryhard no No servidor Que isso, mano Achei que ele ia morrer É maneirinho de jogar até Vai, você, otário Boa Mais um sinalizador, time Caramba, mas os cabos tão Tão ligeiro, ouvi um ali Calma Toma Beleza Não causa dano nenhum, né? Tem gente ali Olha ali, teammate Teammate, teammate Se eu não tô pra te salvar Tu fica perdido no jogo Não sabe o que tá fazendo, né? O cara tá espotadaça ali Na linha da camperagem Ah, de brinks, mano Pô, mas o posicionamento aqui é bom, ó Pega um trouxa Outro trouxa ali Mas não deu pra pegar Calma, aparece aí, trouxa Obrigado Mais um Boa Você que não ia pegar, hein? Deixando descarregar só pra fazer o plim, mano Pra deixar o suspense Matou ou não mata Aí tu mata e na hora que já dá o plim É combo É o bônus, mano Opa Calmou Não te vi Ah, agora eu te vi Então tu quer tiro, né, véi? Entendi Ó, mais um Ah, não, é, brother Ali tem uma galera, mano É porque eles estão bem presos, na verdade Não tem muito ponto de correr Ah, eles ficam morrendo Igual uns doidos ali, ó Virou Duck Hunt isso aqui Ali, ó Parece aí, meu bom E o Emi aqui, véi Tá muito justo, não? Porque eu tô de Emi um Garand Não é ele ali? Cara, eu jurava que era ele Eu de Emi um Garand aqui que é Nessa distância OP, mano Foque no OP Aí ferrou Tanquezinho não dá, cara Preço de vida, rapaziada Alguém pode fornecê-la pra mim aí Tem uma aqui embaixo Ah, é aquela padrão do mapa mesmo, né? Pegar aí, melhor do que ficar sem Deixa eu te ajudar, mano Caramba Tá um pior que o outro, véi Quatro cabas pra matar um Extremamente balanceado, amigo Será que dá pra te reviver, meu querido? Eu vou confiar aqui, mano Confiar aqui Deu certo, deu certo Boa Jogou muito Ó aqui o da Granada Aleatória Já vira essa aqui, ó Essa aqui é boa, hein? Obviamente que não fez nada, né? Obrigado, Granadinha Hum, então nasci, então Boa Eu vi um otário aqui, ó Era tu mesmo, bro Bom, rapaziada Espero que tenham curtido aí a gameplay Jogando aqui um BF5 hoje Deixa o likezão O comentário ajuda por demais também Se inscreve se for novo no No canal aí Pra pegar aquela última killzinha Ah, mano Aquele ali dá pra pegar Mas eu pinei todos os tiros Agora eu tenho que carregar Calma, dá pra matar alguns aqui, brother Ah, eles tão meio que Tô errando tudo, cara Tô meio que defensiva ali Esses putos Ó, não pega, mano Você viu? Qual o sentido? Pegamos aí 27 killzinha A partida tá meio desbalanceada, né? Tipo É meio mad de fazer a gameplay assim Mas agradeço a presença aí De quem compareceu no vídeo de hoje Tamo junto Só um tequinho Só um tequinho Pra finalizar Tem mais alguma kill, mano? Pega mais uma easy kill aqui Pra finalizar, então Avançar doido aqui Ou mata ou morre Ou pega aqui Ou falece, velho Ali, ó Querido lá Para quieta aí, mano Que eu tenho que pôr o cabelo Não posso desperdiçar, não Tem que fazer os tiros valerem, né? Calma, vou avançar mais Mais um pouquinho Mais um pouquinho Até o limite Aqui, ó Boa Hum, beleza Beleza, beleza Quase matei ele Dá uma granadinha Boa Pegaram Não posso mais avançar daqui Dá pra quebrar essa Essa parede Parede ali? Não sei Até o próximo vídeo Até mais Fui